E em relação à metodologia de estudo, é só sentar e estudar? O que você evoluiu nesse processo para conseguir também, com pouco tempo, ou com tempo limitado, como todo mundo, conseguir ter tanto resultado? Para mim foi um aprendizado, porque eu sempre estudei, digamos assim, da forma errada, ou não tão adequada, porque meu estudo sempre foi passivo. Era pegar, ler, assistir vídeo-aula, e fazia muito pouca anotação. Até anotava, sublinhava, grifava, fazia um resuminho de vez em quando, mas assim, para trabalhar de forma mais ativa, pegar questão para fazer, era uma coisa que eu não pegava muito no passado. Não fazia questões, não tinha uma coisa muito ativa do estudo em si. Então, quando eu te conheci, quando eu comecei a estudar pelo seu método, aí sim eu comecei a praticar mais essa parte. Até porque a gente tem que lembrar que antigamente era uma pegada. Hoje o concurso público é... Cada vez vai ficando mais competitivo. Mas eu acho que não é nem só pela qualidade dos estudantes. Eu acho que a qualidade não subiu muito, estou sendo sincero. Eu acho que a qualidade... Mas hoje você tem acesso a muito mais informação, tem muita estatística. Então você acaba tendo uma visão muito mais clara de como é que vai ser cobrado. Então tem menos surpresa. Então as notas tendem até a subir. Mas o conhecimento em si não está tão mais aprofundado. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Não, não é isso. É aquela história de... Eu acho que hoje a concorrência é maior. É mais qualificada, assim. É mais qualificada. Todo mundo tem acesso... Antigamente era um ou outro que ia ter um curso ali. E que ia fazer alguma coisa. O resto era todo... Agora tem mais gente nesse projeto. Então você precisa se especializar. Você precisa estar amparado ali por um processo de como que faz. Um método mesmo, né? Porque se for só na raça, como antigamente era... Uma vez eu entrei no banco, na caixa. E eu estava esperando ele me atender, né? Naquelas mesinhas de atendimento lá para arrumar alguma coisa de CPF, alguma coisa. E eu falei, como que você fez para passar? Ele falou para mim, ah, eu sentei e estudei duas horas por dia. Peguei uma apostila na banca. Vai hoje pegar uma apostila na banca e estudar duas horas por dia. Era um senhor que estava me atendendo. Então, quer dizer, mostra que antigamente os concursos eram... Totalmente diferente. Você tinha revista de banca. E aí, nesse aspecto também, por exemplo, em todas as profissões, vamos dizer assim, em todas as carreiras, você tem uma profissionalização hoje. Não dá para o cara ser só aquele médico que não sei o que... Não, ele tem que continuar se especializando, estudando, evoluindo. Então, se você, por exemplo, vai entrar numa competição de fisiculturismo, não tem como você não ter um treinador, um nutricionista e um médico envolvido. É. Aí, se o cara não tem isso, é tipo um pré-requisito. Ele precisa. Senão, ele não vai ter condições de competir, por exemplo, no universo desse fitness. E um jogador de futebol, raramente ele não vai ter um acompanhamento com um nutrólogo, com não sei o que. E aí, ele tem todo um aparato. E aí, quer vir você, que vai fazer isso num estudo que é uma competição de alto nível e vai fazer de qualquer jeito, sem método. Não, é só sentar e estudar. Isso aí é um... Hoje não dá mais. Não dá mais e é tolice achar que só na vontade e sem nenhuma técnica a coisa vai rolar. O seu concorrente tá usando técnica. Exatamente. É simples. O cara que vai passar tá usando técnica. Não tem essa história. E o cara que passou há mais de 20 anos que fala que era só sentar e estudar, porque era outra realidade. Outra realidade. E a técnica, eu acho que ajuda muito o estudo ficar mais gostoso. Total. Porque não é aquela coisa tão maçante de você pegar uma apostilha e você não sabe nem o que você faz. O tempo que você perde pensando o que você vai fazer, você podia estar estudando. Não, e pegar uma matéria de ponta a ponta, né? Porque a gente trabalha intercalando. Pega uma matéria de ponta a ponta. Quando você pegar uma matéria que você não gosta, você não consegue. Agora, se for uma matéria que você vai estudar uma hora e vai trocar, dá uma dinâmica muito mais leve, né? Ah, beleza. Sofrido, mas vai passar. Agora, você pega uma matéria e fala, não, agora eu vou ficar dois meses nessa matéria que até acabar. Meu Deus, você desiste. Eu falo porque, assim, era muito difícil. Lá atrás, quando eu comecei a estudar, eu fazia... É, eu desisti de todos lá atrás até te conhecer, porque não ia. Não ia. Fica chato. Eu parava na página 15 de português. É, você pega a apostilona lá da banca e começa. Eu tenho ela até hoje. Não é? Assim, na página 15. É uma boa estatística. Quantas pessoas passam da página 15? Acho pouquíssimas. Exatamente. Por quê? Porque é enfadonho, é difícil de estudar, não leva em consideração vários aspectos, né? Que é a dinâmica de você fazer intervalo, por exemplo. Eu tô escrevendo livro agora, toda hora eu falo disso agora, mas eu sou escritor. É, é digitador. É, escritor. E aí, eu faço os intervalos ontem mesmo, eu fiquei a tarde toda lá escrevendo e na hora que deu uma hora, uma hora e pouco, já vi que eu tava cansado, eu saí, fui tocar violão, fui jogar bolinha pro meu cachorro e tal, pra sair um pouquinho na luz e depois voltei. Só pro cachorro? Ah, mas quem gosta de cachorro é só o Google, a Alexa não... Quem gosta de cachorro não, quem gosta de bolinha é só o Google. A Alexa, ela... Tem mais que fazer. Agora, se der comida, aí o olhinho dela brilha, né? Ela devia chamar a Lorena. Minha filhada não é à toa. Não é à toa. Mas você tem que sair e fazer os intervalos. E vale pra qualquer coisa, né? Mesmo escrever, que ali é uma atividade até um pouco mais leve, não sei se é mais leve, mas eu acho que sim, um pouco mais leve do que estudar e fazer questões, principalmente a parte ativa do estudo. É mais parecido com assistir uma aula ali. Embora você esteja concentrado, é um pouco mais leve. Mas chega uma hora que desgasta, então faz um intervalo, troca de matéria. No meu caso, faço um intervalo, às vezes vou fazer alguma outra coisa, na hora que eu volto, parece que já clareou, às vezes eu ainda volto corrigindo alguma coisa, já tive uma ideia. Então o cérebro precisa do modo desfocado, né? Ele tem um período de concentração e depois você tem que ter um período de desfocar, né? Eles falam de desfocagem deliberada. É de propósito você parar e descansar o seu cérebro pra poder voltar pro ritmo de novo. Se a pessoa não sabe disso, o que ela vai fazer, ela vai pegar uma matéria lá de ponta a ponta, vai se quebrar todo e na página 16... 15. Então, na 16 ele não verá. Ah, tá, 16. E tinha um prêmio na página 16 e ele não vai saber. Não vai ver. Era igual o picolé premiado. Na página 16... Procura até hoje o palitinho. Eu também, isso é um negócio muito doido, né? Todo picolé, não existe isso aí, deve ter sido uma marca só que fez há mil anos atrás e até hoje a gente olha o picolé. E aí E aí